Oi gente, olha a minha mirra. Essa mirra, olha o tamanho que ela está. Eu plantei um galinho deste tamanhinho faz dez meses e em pleno inverno ela me presenteia com esta beleza que eu não preciso dizer mais nada para vocês. Contemplem as flores e o perfume. Diz a lenda que essa é a mirra que os três resmargos levaram para Jesus, fizeram o incenso dela e realmente a folha tem um perfume extraordinário e oleosa. Dá para sentir o óleo que tem aqui. Um espetáculo. Se alguém sabe fazer incenso com essa mirra, me ensina que a gente vai aprender junto, tá bom? Olha que beleza. Só um galinho dela é o suficiente para você embelezar o seu jardim, a sua horta e atrair pássaros, beija-flores. Aqui vive cheio de abelhas, por exemplo. É muito bom, muito bom plantar.